Ó, gente, tô aqui com a Paulina, que é filha da minha amiga Terezinha, que se escondeu aqui pra trás. Oi! Tudo bom, Paulina? Oi! Paulina tem cara de menor de idade, mas não é não, já tem 22, né? É! É verdade isso, Paulina? É verdade! Pode mostrar o documento e comprovar? Vamos lá, vou pegar! E aí ela tem aprontado muito cabelo, já tá tudo em pé, não é isso? Nossa, todo dia! É um frizz que ela não gosta muito, né? Não! E você tem tentado solucionar? Você usa alguns produtos pro frizz? Bom, eu tento passar umas máscaras, aí elas selam, mas elas ficam pouco tempo, né? Depois que passa o efeito da máscara... E você sente prejudicar alguma coisa do teu cabelo? Ficar mais fino? Ficar mais fraco? Alguma coisa assim? Não? Não! Isso não, né? Mas durante quanto tempo deixa o resultado assim? Ah, umas duas, três lavagens, acho que é isso. E ponto, né? É! E no caso, o que você tem usado é sintético pra caramba, né? Sim, sempre! E olha, eu tô oferecendo pra elas... Bem, elas vieram conhecer tudo, porque são minhas amigas, né? Vieram conhecer todos os produtos, né, Terezinha? Isso, vou levar tudo! Esse aqui é o Sansão, que é o kit. Aí ele tem o óleo, tem a máscara e tem os dois shampoos. O efeito deles, são vários benefícios, mas um deles, que é o óleo, ele tem ajudado na questão do frizz. Bora testar? Vamos lá! Vamos lá! Tchan, 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 tcharam, 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 tcharam... Uma quantidade pequena, ele rende bastante, você vai ver. Olha! Aí eu quero que... Assim tá bom? Deixa eu ver... Pode, tá bom! Tá! Que é esses pontinhos que você tá usando, né? Aí você mistura... Assim? Olha o cheirinho dele, ó, porque ele é abacate com tangerina. Um cheiro bem acentuadozinho. Vamos ver? Ok. Gostou? É bem na treba, né? Sim. Ó, vamos passar. Paulina passando. Vamos ver se ele some com os meus baby hairs. Se sumir de vez, aí você vai sentir falta, hein? Eu tô vendo tudo isso. Porque nessa idade a gente tem sempre dúvida das coisas, né, Teresinha? Sempre! E se puxar a mim, tem dúvida a vida inteira. Olha essa figura, essa aqui é a minha amiga Teresinha. Essa aqui é a Paulina. O que você achou? Paulina, vamos ver no espelho? Vamos. Bora, vamos lá. O espelho é aqui no corredor. Vai aqui pra gente ver. Ó, a Paulina acabou de passar. Dá uma olhada, Paulina. Ah, ele deu uma boa diminuída, né? Não é? Sim. Colocou os cabelinhos mais assentados. Não é? E você passou um pouquinho, né? É, foi só um pouquinho. Né? Bacana. Um efeito bom, né? Sim, ele deixa mais seladinho. Se passar mais, acho que ele vai ficar super selado, né? Olha, a gente vai passar também agora um pouco do shampoo. Vamos lá? Ó, a Paulina agora tá na mão dela, o outro shampoo do Sansão. Bora passar um pouco, Paulina? Vamos lá. Vamos ver. Eu conheço a Paul desde da barriga da mãe. Assim tá bom? Né, Teresinha? Tá. Tá, pode ser. Isso aí, na verdade, é o tanto que eu uso no meu cabelo, né? Mas aí passa essa quantidade e depois você repete melhor. Porque senão acaba escorrendo e aí você perde um pouco do produto. Não é pequena? Não é pequena? É. Aí vai acabar. Ó, ela vai passar agora no cabelo. A minha vizinha testou anteontem e o resultado foi muito benéfico. O cabelo dela tava sujo. A Simone que tá ali dentro também tava sujo o cabelo dela. E ela teve um resultado muito benéfico, assim. A sensação que ela teve, as duas, é que seria uma limpeza a seco mesmo. Limpar a seco. Isso é uma praticidade absurda pra vocês, né? Fala sério. Olha, e aí ele deixa o cheirinho. Você gostou? Sim. Cheirinho bom de morango. É. É morango com lima da péssia. Bem sofisticadinho. E passou, vamos passar um pouco mais? Vamos dobrar a quantidade? Porque ela tem bastante cabelo. Passa em cima também, com a mão, assim. Na raiz aqui? É. Porque ele é limpeza, ele é estringente, né? Sim, e ele fica bastante na mão, né? É, ele rende, né? Você vê? Sim. É. Ele rende, Teresinha. E isso pra mulher é muito legal. Ele se mantém, né? Sim, ele deixa a mão úmida até o cabelo chupar tudo. E olha que interessante, muda o aspecto do cabelo mesmo, né? Vamos lá no espelho de novo, Paulo? Vai se ver e avaliar? Olha, uma aplicação a seco. O Paulo fez agora. O que você achou, Paulo? Achei que ele tá bem mais brilhante. É, né? Fica, né? Sim. E fica mais harmonizado e o frizz deu uma diminuída boa, né? Sim, também. Legal. Então, resultado bacana, né? Uhum. Gostei bastante. Ai, que bom. Tchau.